Transformou minha vida de uma forma que eu nem pensava que isso existia. Eu sou muito grato ao Romani, porque realmente o trabalho que ele está realizando é um trabalho espetacular e eu acredito que não tem nada igual aí no mundo parecido. Eu disse e repito que realmente eu me encontrei. Eu indico você para a vida, que vai mudar a sua vida. É uma grande transformação. É um curso muito prático, muito dinâmico, muito bacana, vale a pena. Para mim estar falando aqui já é uma vitória, porque os antiforais chegarem em um fim na frente de uma Câmara e nunca dar um depoimento. E se não fosse isso, não teria acontecido. Gratidão. Obrigado.